E aqui vai alguns fatos sobre as eleições de 2024. Isso aqui não é minha opinião, mas alguns fatos. O que você vai fazer com essas informações, o problema é seu. Mas aqui vai. Em primeiro lugar, é um tanto quanto curioso ver que a diferença entre Boulos e Marçal foram de apenas 50 mil votos, já que o candidato Boulos, que estava sendo apoiado pelo presidente da República, gastou nada mais, nada menos que 55 milhões do seu dinheiro, teve tempo de televisão e rádio. Já Pablo não teve tempo de televisão, nem rádio, e também não usou dinheiro público. E ficou apenas 50 mil votos. Teve suas redes bloqueadas no começo, depois suas redes também banidas. Isso aí são apenas fatos. Enfim. Ah, e antes que eu me esqueça, e segundo turno, Nicolas? Com relação ao Nunes e ao Boulos, eu vou cumprir a minha promessa. Eu não vou fazer igual o pessoal do MBL, que é covarde, e no segundo turno, entre Lula e Bolsonaro, pregou voto nulo. Eu não. Eu vou cumprir a minha promessa, que eu disse desde o começo da campanha, que era, contra o Boulos, no segundo turno, eu estou junto com qualquer um. Então, no segundo turno, é óbvio, é um dever moral, a gente tem que apoiar o Nunes. E o Boulos, né, que sempre coloca aí como defensor dos pobres, anda de celtinha na campanha, mas também anda de jatinho. Foi a campanha mais cara de 2024, ou seja, o que você vai fazer com essa informação, eu não sei. Mas é algo que não pode ser meramente esquecido. Afinal de contas, foi o que eu disse, estou trazendo aqui fatos, e não somente opiniões. Lá vai mais fatos. Bolsonaro, em 2024, rodou mais de 140 cidades. A pergunta é, cadê o Lula? Isso é um fato importante a ser levantado, até mesmo porque os dois filhos do Bolsonaro, Carlos e Renan, foram os mais votados nas suas cidades. Ou seja, mesmo o Bolsonaro inelegível, ele conseguiu aí ser uma força motora pelo Brasil muito maior do que o atual presidente da República. Mais um fato aí. O PR, de fato, teve uma arrancada muito grande esse ano nas eleições de 2024, diferentemente da esquerda, do PT, que, de fato, fez aí menos da metade das prefeituras e das cidades em volta aí do Brasil. Contudo, todavia, entretanto, o que eu vejo que foi o maior vencedor aí, de fato, continua sendo o centro. O PSD, por exemplo, fez 888 cidades. É inacreditável. O que eu quero dizer com isso? Que a direita avançou, sim, e muito. Mas ainda temos uma longa caminhada para poder, de fato, construir um Brasil que a gente deseja. E, por fim, as eleições municipais, de fato, são importantes. Mas lembre-se, para quem está dizendo que, nossa, tiramos o PT de tudo, o PT já era. Meu amigo, não é bem assim. Até mesmo porque eles continuam tendo tudo, né? Mídia, judiciário, escola, universidade, produção cultural, literária, Hollywood, pipipi, popopó. Tudo. O brasileiro precisa parar de pensar somente em dois em dois anos e começar a não somente ser pró e contra e ser torcida, mas começar a analisar todo o cenário. Esse cenário é aqui. A gente precisa não somente focar os nossos objetivos na época da campanha eleitoral, mas também ocupar todos os espaços. Porque isso, de fato, fez com que a esquerda chegasse ao poder e permanecesse. E, por fim, peço para que você não desanime. Até mesmo porque, na vida, não é sobre somente vitórias e derrotas. Mas sabe, na verdade, quem vence, quem permanece. Permaneça. Tem um Brasil inteiro que depende da gente.